E aí, Sucuri aqui, estamos aí de volta para mais um episódio GTA V, é isso mesmo? Vocês conhecem essa casa no fundo aí? Sim senhor, Maikin de Santa Esse menininho aqui, na carinha amistosa Trevin Phillips Vai fazer uma visitinha para ele, vamos ver o que vai dar Para isso? Muito engraçado Você sabe, você é um verdadeiro assalto O que você disse para mim? Stop! Você, você, você está arruinando a minha fucking yoga Alguém diz yoga? Trevor? Michael Ei, é bom ver você, cara Sim, eu acredito que é É claro, eu não sou o que foi ressurricado Isso não é verdade Sim, eu estou em um meio de uma situação estranha Você está me dizendo, irmão Sim, uma dessas Um deles de uma cruz das suas lágrimas para o seu melhor amigo E então irá com a tuba E aí生活 em uma grande casa As situações estranhas. É uma forma de olhar para isso. Você tem outras formas de olhar para isso? Porque eu estou fora. Foi muito tempo atrás, cara. Eu estive em proteção de witness. Eu ainda estou. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Desculpe. Desculpe. Onde estão meus comportamentos, certo? Amanda, é bom ver você. Eu gostei de você. Você já era mais bonita. Eu era mais bonita, por exemplo. Jimmy, você já era mais bonita. Mas... Eu não me culparei você. Quem é você? Namastê. Eu sou Fabián. Meu Deus. Onde está Tracy? Onde está a minha irmã, Jim? Ela... 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 Ela está procurando para a TV. Ela está o que? Ela está audicionando para Famer ou Shame. Famer ou Shame? O que você está falando? Você sabe, é aquele show de talento e habilidades. Ela adora ela. Vocês sabem disso. O que ela é talento? Dança. Ela é uma dança horrível. Michael... Ela pode não concordar com você sobre isso. Jesus Cristo. O que? Agora? Agora? Onde? Onde? A Maze Bank Arena. Oh, Tracy sendo humilhada. Vamos lá. Vamos lá. Nós? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se liguem nos diálogos que vai rolar agora, hein? Prestem bem atenção no bagulho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você sabe, eu posso segurar isso mesmo. Vamos lá. Vamos pegar uma cerveja em algumas horas. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou bem, irmão. Ela é minha filha. Eu vou segurar isso. Segurando o comportamento passado e o estado do resto da sua família? A f*** só sabe o que isso significa. Ei, f*** você. Sim. Você é uma esposa, esposa e um pai maravilhoso. Eu posso dizer. Você vai entrar na minha casa e tenta me dizer como fazer a minha vida. Não funciona assim, amigo. É bom ver você e tudo isso, mas... Você é uma esposa. Você tem sangue de sangue. Você tem sangue de seus dedos. E você parece que você tem um para o quê? Uma semana? O que a f*** é você que me diz algo? Eu sou alguém que conhece você, você f***ing perigão. Eu sei que a medida que eu deixo você, você vai para casa. Nós vamos pegar a sua filha de esses assos. Você não vai abandonar ela como você fez eu e o Brad. Sim. Brad. A f***. A f***. A f***. Deve ter se levantado à uma esposa currinha depois da sua filha. Ele ainda escreve para mim de uma esposa, sabe? Sério? Sim. Ok. Então... Você está bem fazendo? Estou bem. Eu estou indo. Apenas de a tristeza e a parte de claro. Você vive em Los Santos? Um, alguns minutos atrás. Ok. Então, onde? Sandoyshores. Eu vou fazer. Ah, está bom lá. É f***ing lindo. Eu ainda não temos o tannos, o golf links, todas as plástica plástica de todos vocês aqui. Mas, você sabe, você vai. Sim, eu vou pedir para você ficar, mas... Não se preocupe, tá? Aguenta aí, tamo chegando lá. Aí, parafraseando o Michael aqui, manos, eu entendo perfeitamente a maneira do Trevor ver as coisas, manos, porque, ó, se liga, ele simulou a morte, eu entendo também o lado do Michael, mas ele simulou a morte e, tipo, pegou toda a grana, mano, saca, mano, e o Trevor ficou na pior, se for parar para ver, né, cara, e ainda assim o Trevor relevou, chegamos aqui, né, o Trevor relevou e tal, teve bastante paciência, porque, falar para você, não é qualquer amigo que aceitaria isso aí não, hein, doideira, né. Beleza, onde que a gente entra aqui? Aqui, né. Ok, isso vai ser por aí, aniversário do Banco do Maze, vamos encontrar eles. É a hora de conferência, crianças! Você não pode parcer lá, só produtos de produção. Quem faz isso? Não, não sei, não sei. Eu me esqueço de falar com o favor de você. Você tá bem aí, Michael? Quer ajuda pra colar aqui? Aí, se eu não me engano, comentem aí se eu estiver errado. Esse pontiá que faz referência aos Celtics, né? O clube de basquete lá e tal. Não sei direito. Certo, cara. Ele é como qualquer apresentador de televisão. Bidão como vinheta. Onde estão eles? Olá, senhor. Por favor, seu nome é? Onde está Tracy Townley, hein? Tracy fucking DeSanta? F*** isso! Onde está Laszlo? Onde está a chance de ver? Onde está a chance de ver com você? Pode ser que você tenha gjort. Não se preocupe. 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 Neste ponto de ver com você, pode ser bem. Isso foi realmente... Tudo bem. É o Audition Fame ou Shame, 14, 14, aqui na Vinewood, San Andreas. Neste próximo, é Tracy DeSanta. Judes, Tracy DeSanta. Sim. Oi! Tudo bem. Traci é um dança, mas também gosta de ating, moda, e trabalha com crianças. Isso é lindo. Você é tão original, como um pão de pão, ou um pão de pão, ou um pão de pão. Quem são esses clowns? É meu pai e... ...Trevor? Um, dois pais. Muito bem. Muito bem. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Ok, eu estou aqui. Relax. Relax, chill. Make yourself at home. We've got a little show to do here. Ok. 3... 2... 1... Alright, it's fame or shame for Traci DeSanta! Mute! 2... 3... 2... 2... 2... 3... Ah, eu estou aqui. Eles fizeram tudo bem, nós pegamos o seu carro. Pegue o seu carro, Michael! Ei! Ei! Não o meu rodalho! Vamos pegar aquele diabo! Ele foi para a esquerda! Como você pode sentar e assistir a sua filha se tratada assim? Ei, você rapida a sua filha, você consegue usar os stunts. É para o parente. Obrigado por sua filha, isso significa muito. Ninguém está chegando ao lado do grande rosto! Ele vai deslizando esse diabo! F***ing blasfem! Eu sabia que ele era um blasfem! Apenas põe ele fora da rua! É só um carro de bateria, vamos lá! Isso não é exatamente um racer. Olha! Ele foi esquerdo! Olha! Ele está no trate tracks! Ele está no trate tracks! Nós podemos divertir um pouco. Vamos não tentar matar esse teu car, ok? Quando nós destruímos sua pequena carro, quem sabe o que vai acontecer? Vamos para o esquerdo! Eu sabia que esta cidade seria cheia de drogas. Podemos acelerar um pouco? Ah, talvez por derrubar o seu carcassado ao lado. Ei, ei! Vamos atrás dele! Não, não. Eu estou aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Tenho de 10 minutos no L.S. Espere! Esse coxsucker pode ser famoso, mas... Ah, nós estamos segurando o nosso tempo. Não, não. Vamos lá para o L.S. Eu posso ver isso. Eu odeio esse coxsucker do cavalo na televisão. Eu odeio ele no radio. Eu odeio ele ainda mais em person. Ele nunca era engraçado. A pequena criação está toda de juice. O levo ele... Ai, ai! Quem você passou fatá-lo sem bateria? Eu não quis dizer algo assim, ok? Oh, sim? Bem, essa pequena cria titã na minha bunda quando era dois anos, e eu conto a Deus que eu ia pintar a qualquer pessoa que escutava ela. Olha, eu sou só uma cia de A-list que está tentando te divertir, ok? Eu tenho demais coisas a levar agora, além de você tentar me matar. Agora eu tenho múltiplos assustos sexuales, e eu sou um adicto, certo? E eu tenho relapsado. Eu não posso parar de me arrumar, cara. Eu me arrumar no tráfico. Qual é o seu talento? Eu quero dizer, além do amor e sexo. Cara, você não viu meu show? Não é vivo, não é engraçado. É meu genio, eu não tenho talento. Você claramente não está sendo humilde, T. Você provou seu ponto. Essa é a sua filha. Você deve querer tirar a filha do outro cara da cabeça desse cara! E você! Pantos. 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 Aí você vai. Tudo bem. O que você faz? Agora, eu quero que você danse sexy, celebridade. Eu quero que eu precise música, ou... Você tenta me enganar? Eu danse. Boa. Tudo bem. Tudo bem. Agora, despe o que é difícil, certo? Eu quero que você se fosse bem mais e baixo. Oh, não. Pantos. 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 Não me enganar, ok? Eu deveria estar no capítulo de futebol na semana. Ok, ok. Pantos. Agora, antes de mudar a mente. Pantos. 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 Me enganar no observatório Galileo. Pantos. Pantos. Beleza, novo contato. Trevor, fama ao desgrama. Missão concluída. Cara, sem comentário, né mano? Só louco mesmo. Só louco na missão aqui, velho. Aquele maluquinho lá do programa também é outro, velho. Você viu o vício compulsivo dele? Vocês acompanharam aí? Comenta aí quem pegou o vício compulsivo dele. Comenta. Quero saber. Vou nem falar aqui, hein? Lester me ligando? Ei, Lester. Mike. Ei, eu estou transferindo o seu corte da loja de júlia para a sua conta. O Madrazo já tem dinheiro de casa, então você pode ficar fácil lá. Ah, obrigado a Deus por isso. Beleza, vamos para o próximo então? Davy! Como você está fazendo? É bem bom como pode ser esperado. Mas a notícia não é boa. Eu não sei o que você está falando. Eu sei que você fez esse trabalho de júlia. Davy, sério, você está imaginando coisas. F*** você. Ok. Eu fiz isso. Arresta-me. Você sabe o que? Você vai salvar minha vida. Porque você chamou isso, f***. O que? Você chamou isso. Trevor. Um par de dias atrás. Mas nós não falamos sobre nada. Mas se não, quando? Ele começa a perguntar perguntas sobre porquê você não está alimentando de júlia do sul da canadense. Oh, nós temos problemas. E não tem problema. E não tem problema. Nós estamos em casa. Então, se vocês problemas são meus problemas, então eu acho que meus problemas são, tipo, seus problemas? Não. E depois eu perdos meu trabalho? Alguém vem meu trabalho? começa a ler os meus filhos, eles vão ver as coisas que eu fiz. Eu conheço muita coisa, eu posso copar um pleio em cinco anos, mas você... F*** você, você desgratouça. Eu fiz a sua carreira. Bem... e nós melhoramos salvá-lo juntos, porque você e eu sabemos que não podemos deixar isso agora. O que você precisa? Esse cara. Ferdinand Karamoff. A agência diz que ele está morta. Nós no bureau achamos que eles estão cheios. Nós achamos que ele está sendo desgratado em algum lugar. Então? Aparentemente, ele tem informações que vai deixar eu e meus superiores fora da circulação. Esses agência f***s que eles estão fechando os senhores. Nós precisamos você verificar o corpo. Então, como eu vou entrar aqui? Você já está morto antes, não? Eu sempre gostei de você. Calle-me quando você... Eu vou te dizer o que fazer. ... 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 E aí 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 É terminado! Isso é f***! Eu não estou interessado na verdade! Confia em mim! Eu não estou interessado na verdade! Não estou interessado na verdade! Apenas deixe-me ir! Isso é para o maior bom! Sim! Você... Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí Esse dia foi louco E aí 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 Aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 BELESURA BELESURA A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ver que eu sou um anjo Perto dele Palavras do Michael Sobre o Trevor Que fita, né? Que fita Manos, valeu demais Esse episódio foi intenso Bem louco, vocês curtiram? Olha a mensagem Finalmente eu recebi o seu pagamento A casa será restaurada A sua condição anterior Fico contente que você é um homem de palavra Olha só Aí sim, hein? Um problema a menos Vocês estão curtindo a série, manos? Não esqueçam de avaliar Comenta aí pra gente trocar uma ideia No Instagram, tá na descrição Olha, eu sei que você deve estar irritado com Digamos, o favor que eu acabei de te pedir Eu preferi que não tivesse Deixa eu ler a mensagem inteira aqui Pera aí, ah tá, tá inteira aqui já Pera lá, pera lá, pera lá Pera lá que eu acho aqui Aguenta aí, aguenta aí Eu preferia não ter que envolver você Mas meu chefe anda revirando uns casos antigos Sei que a gente tinha um acordo Mas esse é só um novo contrato Eu gostaria que não fosse esse o caso Mas, como eu já disse Você mesmo saiu da minha zona de proteção Quando retomou suas atividades Deixei claro que isso seria um problema Você me ignorou Falei o que puder para eu te proteger Como amigo valioso da minha firma Mas você vai ter que entrar na dança Olha a resposta do Michael Não sei quem é Ou do que está falando É spam? É isso mesmo Até o próximo vídeo Falou Valeu Falou Você é só um f***, você realmente é! Você vai sobre isso. Você vai ver, eu fiz você um favor. Não, eu não te amo!